A hora do capelão, oferecimento CAFEB, Capelania Federal Brasileira Internacional. Na sequência, vocês vão ouvir o melhor da música gospel no Brasil e no mundo. E ter abraçado também o projeto da Capelania, que é a assistência religiosa e social. Eu quero aqui nessa tarde, Alexandre, glorificar Deus pela sua vida, pelo seu ministério, por tudo que o Senhor tem feito. Porque Deus tem delegado sobre a sua vida essa autoridade, que está ministrando, que está aqui, anunciando o Evangelho, abraçando os jovens, resgatando os jovens dos vícios, das drogas. Porque a palavra de Deus, o evangelista João, no capítulo 8, verso 36, diz que se pois o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a palavra de Deus vem para trazer libertação. E Jesus veio trazer três tipos de libertação a essa terra. Ele veio para nos libertar, primeiro, da maldição da lei, aquela lei que foi estabelecida por Moisés ainda. Então a Bíblia diz que a graça, na lei, amaldiçoava, a graça abençoava, na lei condenava, a graça absorve. Então há um paradoxo, há uma comparação. Então Jesus vem para trazer libertação, libertar da maldição da lei, libertar-nos da influência do mal, e libertar-nos de toda ferramenta preparada contra a nossa vida. Por isso que Jesus diz em Mateus, capítulo 16, verso 18, que as portas do inferno não prevalecerão contra aqueles que fazem a vontade de Deus. Eu quero deixar aqui um versículo da palavra de Deus, no livro de Gênesis, capítulo 12, verso de número 1, que diz assim, Ora, o Senhor disse a Abraão, saí-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farte-ei uma grande nação e abençoarte-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Aí está a palavra de Deus, um dos homens que eu tenho muita admiração. Quando Deus, quando chegar na eternidade, eu quero ter a honra, o privilégio, de apertar a mão desse personagem por nome de Abraão, que foi um exemplo de fé e perseverança. A Bíblia diz que o chamado de Abraão foi um chamado de fé, de desafio, né? Esse texto diz que Deus chama Abraão e fala, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Então, querido, isso é um desafio de fé, porque aos olhos humanos não havia nada preparado, nada planejado, nada projetado, mas no coração de Deus já estava preparado o local, o lugar onde Abraão iria habitar. E Deus fez uma promessa que a descendência de Abraão e todas as famílias da terra seriam abençoadas. Deus falou para Abraão, eu engrandecerei o teu nome. O que eu quero que você entenda, meu amado, minha amada, nesta tarde, é que a palavra de Deus vem para trazer fortalecimento e vitória sobre a tua vida. Abraão foi um exemplo, escritou os hebreus no capítulo 11, quando ele descreve a galeria dos heróis da fé, e diz que Abraão foi um exemplo de fé e perseverança, porque Abraão obedeceu sem cogitar, sem questionar. E a Bíblia diz que Deus faz duas promessas para Abraão. Deus falou, Abraão, eu abençoarei a tua descendência como o pó da terra. Primeira promessa, segunda, engrandeceria a tua descendência, olha para o céu, pode encontrar as esteiras do céu, assim será também a tua descendência. Eu quero, nesta tarde, queridos, como início da palavra de Deus, sou pastor ali da igreja Assembleia de Deus Moriá, aqui em frente ao ginásio de esporte do Moa Vista, como profeta de Deus, eu quero profetizar toda sorte e bênção, dizer para você que Deus tem bênçãos incontáveis, imensuráveis e grandes para serem derramadas sobre a tua vida. Você pode acreditar que Deus, Ele quer envolver a tua casa. Deus fala que através de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Deus quer te levantar, querido, como instrumento, como ferramenta, para abençoar tua casa, para abençoar tua família, fazer de você o instrumento, e através de você, a bênção de Deus vai refletir sobre a tua casa, sobre a tua parentela, sobre os teus filhos, porque Deus é fiel e a palavra do Senhor, ela nos garante essa vitória. Eu creio e prometo, e Abraão acreditou, né, ele saiu da terra da parentela e foi para onde o Senhor lhe mostrou. O que é isso, queridos? É a prova da obediência. A Bíblia fala que Deus, Ele quer a obediência. Quando você obedece a Deus, quando você obedece a voz de Deus, a ordenança de Deus, as bênçãos do Senhor, elas fluem sobre a sua vida. Amém? Eu quero falar aqui rapidamente, aqui um pouquinho, acerca da capelania, da CAFEB. A CAFEB é a capelania federal, brasileira e internacional. A CAFEB, queridos, ela já está há quase 15 anos já no mercado, formando, ela tem como tema, treinando um exército de samaritanos. Nós já temos hoje a parte do número de 13 mil capelãs formados no Brasil. O que é um capelão, queridos? É um assistente religioso e social, de acordo com a Lei 6.923, artigo 5, inciso 7, da Constituição Federal do Brasil. Ela faculta o direito do capelão prestar assistência em hospitais, presídios, amparado pela lei, pela Constituição Federal. Então, querido, você que tem o desejo de fazer a obra de Deus, pregar a palavra, fazer visitas no hospital, né? Ser um assistente. Quantas pessoas estão morrendo hoje, né, Alexandre? Nós estamos aqui nesse exato momento, estamos aqui falando do amor de Deus, anunciando a capelania, mas nesse exato momento tem alguém que está nas drogas, na prostituição, estabelecido no suicídio. E o capelão, ele é essa partida de freio. Ele é um assistente religioso e social, que leva a Deus as pessoas, leva a assistência. E ele está preparado para dar assistência a essas pessoas, não simplesmente espiritualmente. Ele trata o espiritual, o emocional e o psicológico também. Então, ele trabalha em cima da autoestima, uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança. Então, queridos, não perca essa oportunidade. O capelão, ele é um assistente religioso e social, de acordo com a lei 6.923, artigo 5, inciso 7, da Constituição Federal do Brasil, e também é um profissional reconhecido pela CBO, Classificação Brasileira de Ocupações. Então, não perca essa oportunidade. No dia 18, agora, nós estamos com a turma em formação agora, para o dia 18 de junho. É um curso intensivo, é um dia só, é de 8 da manhã até as 18h30, o dia todo, já fazemos a formatura. O que é abordado nesse curso? A introdução à capelania, capelania hospitalar, todos os procedimentos, como proceder dentro do hospital. O capelão preparado, ele vai fortalecer a instituição, ele vai prestar assistência. Às vezes a pessoa quer fazer o trabalho de visita no hospital, mas ela quer fazer sem um preparo, né? Mas o capelão, ele tem todas as técnicas, ele é treinado, capacitado, altamente qualificado, para prestar essa assistência. Então, capelania hospitalar, capelania prisional, capelania escolar, e capelania assistencial. Então, é um momento singular, que você não pode perder. E sem falar, que estamos com um desconto especial, né? Esse custo de R$ 700,00, de R$ 6,99, você vai fazer por R$ 450,00. Muito barato. Você vai dar uma entrada de R$ 150,00, né? Que a gente pede, a capelania pede, para preparar o seu material. E o restante pode passar até cinco vezes no cartão de crédito. Você vai receber nesse investimento o diploma de capelão, né? Contendo as leis da capelania, né? Contendo o NPI, né? Porque a CACAFEM, ela não é um curso a nível de igreja, é um curso internacional. Deus já me deu a honra de pisar em seis países, de dois anos para cá, e com o curso de capelania, abriu muitas portas para mim. A última viagem que eu fiz agora pela Europa, quando eu cheguei em Londres, quando eu cheguei na imigração, eu não falo bem inglês, falo muito pouco, e a autoridade da imigração, quando veio me entrevistar, aí ele perguntou qual era a minha profissão, quando eu falei, eu sou um capelão. Ele falou assim, o capelão, a sua profissão é muito nobre, seja muito bem-vindo ao meu país. Estive nos Estados Unidos, ano passado também, ministrando, formamos uma turma de capelães ali, e o capelão ali é uma autoridade como juiz. E no Brasil também, a capelãe está crescendo muito, né? As Forças Armadas, Exército Marinho Aéreos, Polícia Militar, outras instituições têm buscado, aberto portas, concursos para capelães, para que possam prestar assistência religiosa e social. Então, é um momento singular, você não deve perder essa oportunidade, não sei, Alexandre, se a gente traz outra turma, esse ano ainda, de 2016, né? Estamos com turma marcada para Vitória, Linhares, turma marcada para Belo Horizonte, mas para São Mateus, nós estamos com essa turma dia 18. Então, corra, faça a inscrição, telefone 087-998-94-3005. 9-98-94-3005. Passou Johnny Braga, pela misericórdia, eu sou coordenador da CAFEB aqui no Estado do Espírito Santo, então não perca essa oportunidade. Incluso o investimento, R$ 450, diploma, história escolar, todo o material didático, e a credência em PVC, apostila, para você se qualificar. Amém? Então, não perca essa oportunidade, seja um capelão, marque a sua geração, nós estamos vivendo uma sociedade onde a injustiça vai de encontro menos beneficiário. Para fechar essa palavra, o conhecimento, você está investindo o conhecimento. E o grande sábio diz assim, a busca do conhecimento, simplesmente pelo conhecimento, é curiosidade. A busca do conhecimento, para se tornar conhecido, é a mais pura vaidade. A busca do conhecimento, para fazer bem ao próximo, é o amor. Então, a capelania é fazer bem ao próximo, é cuidar de vidas. Então, eu conto com você, estou aguardando o seu telefonema, as vagas são limitadas, nos procure, faça a inscrição, amém? Vou repetir o telefone pela última vez, 027-998-94-3005. Essa sociedade precisa de você. Você não vai pegar a carteira de capelão para vender a carteira das pessoas pela rua, não. Mas para você ter portas abertas, acesso para fazer as visitas. Muito obrigado, Alexandre. Deus te abençoe abençoando o seu programa de uma forma tremenda. Deus abençoe a todos os amigos, ouvintes a palavra de Deus, ouvintes esse programa, que eu tenho a certeza que tem sido um campeão de audiência, o programa Paco Red. Deus abençoe a todos os DJs, essa linguagem jovial, essa de música, para alcançar os jovens. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E me sinto grato a Deus, Alexandre, grato a Alexandre também, por essa oportunidade que Deus me faculta de estar aqui profetizando a bênção e decretando a sua vitória. Deus abençoe, jovens abençoados, o Paco Red. Em nome de Jesus. ...de ajudar para aquilo que é de Deus. Eu creio que, não só a Capévia, mas todas as capelanias pelo Brasil, é lógico, exclusivamente aqui no Espírito Santo, a gente tem feito esse trabalho com a CAFEB, que é uma instituição, uma entidade já reconhecida mundialmente e qualificada para poder estar dando esses cursos, né, pastor? É a única no Brasil. É a única no Brasil, com o God Seal, como fala o nosso reverendo, Jonathan, Angel, está lembrando ele aqui, o pastor Luiz também, do Rio de Janeiro, entre outros aí, o pastor Mário também. Mário Mário. Então, a gente sabe que não é fácil essa questão, né, de estar levando esse conhecimento em lugares ali que às vezes as pessoas estão tristes, estão já, né, à beira da morte ali, e a gente está deixando essa palavra, está levando, às vezes, para uma família, né, que perdeu o ente querido, está levando a palavra de conforto, né, o assistencialismo, que eu acho que é a principal arma do capelão hoje, entendeu? E você que quer ser um capelão de verdade, aproveita esse curso, dia 18, então qualifique-se, gente. Eu me qualifiquei praticamente dois anos atrás, comecei a fazer esse trabalho, meio que sem visão, meio que sem noção, de estar levantando um projeto, uma causa, sem ter muito conhecimento, né, na área, e após eu ter feito esse curso, eu vi a dimensão que é ser um capelão hoje. Ah, várias áreas no qual eu posso estar atuando, independente que seja no presídio ou nos hospitais, falo a verdade, aqui não tenho muito sangue, né, pressão baixa ali, meio aos leitos, né, já tive no hospital ali com a turma da Moriá, e hoje eu iniciei fazendo aí o trabalho nas escolas, projeto que eu comecei já a jogar no computador, para falar um pouco mais do que é o crack, do que é a cocaína, do que é a bebida alcoólica, eu que fui dependente alcoólatra aí, e me libertei, entendeu? E a CAFEB, né, me ajudou muito, após, né, ter sido batizado nas águas, fiz a capelania, não só para ter uma carteirinha, mas sim o reconhecimento, né, pelo Ministério do Trabalho, a Constituição Federal, aí, no qual é regida a lei, né, federal, como o pastor mesmo diz, não é só a questão da carteirinha, mas sim de atuar, de poder, né, fazer a obra sem esperar do homem, mas sim de Deus, e eu sei que ele está dando força para continuar nessa missão, né, a gente tem lutado aí, em prol dessa juventude, através desse projeto, hoje mais focado aqui na rádio, sim, né, na AM aqui, 1120, mas em 18, eu não perco essa oportunidade de estar ali com a gente, ali, conhecendo, divulgando, às vezes compartilhando aquele momento ali, na Arca de Noé, junto com o projeto Quero Viver, que me fez aí, crer que essa missão não pode parar. Eu queria agradecer desde já, pastor, a sua presença, a presença do Luquinha, que está aqui nosso cameraman hoje, a Cris, né, minha esposa, não pôde vir, igual eu falei no último programa, ela está grávida, então, está cuidando das coisas ali em casa também, agora já, para a gente começar, né, nessa nova fase aí, e semana que vem tem mais, surfei de brindes, promoções, e fique ligadinho. E antes do programa acabar, vou estar deixando aqui para vocês uma participação pelo WhatsApp do nosso amigo Eberton, Júlio, lá de Minas, pastor, a gente que vai estar levando, com fé em Deus, essa capelania para Minas Gerais, e ele mandou um recadinho aqui para a gente. Escuta. Galera bacana do Papo Reto, eu estou aqui, diretamente, da cidade de Itapira, Minas Gerais, o Eberton Júlio, esse amigo que vos fala, gostaria de mandar um salve para a galera aí do Espírito Santo, né, em especial, a galera de São Mateus, que Deus abençoe a vida de vocês, todos que estão ligadinhos nessa programação, seja abençoado, receba a benção do Senhor em sua vida, e que Deus abençoe o Alexandre Neno, esse rapaz, esse homem de Deus, né, que tem feito um belo trabalho aí, né, divulgando a palavra de Deus, através dessa rádio abençoada, que Deus abençoe a cada um de vocês, e fique ligadinho na programação, que é muito bacana. É isso aí, nosso amigo Eberton Júlio, diretamente de Minas Gerais, né, deixando aqui o seu recado. Primeiro de muitos aí, eu creio, pastor. E, futuramente, né, a gente possa estar aqui divulgando, né, o melhor do que acontece em São Mateus e região. E se precisar, pastor, as portas estão abertas. Amém, obrigado. Valeu? Valeu, Luquinha. São exatamente 16 horas e 4 minutinhos, passamos um pouquinho do horário, mas vou estar deixando pra vocês aqui nossa última, né, música dessa juventude. Convicções com Orenho. Ele provavelmente vai estar semana que vem lançando aí seu novo trabalho que já está nas redes sociais e a gente tem feito de tudo, né, gente, pra poder ajudar essa juventude. Então, participe e faça parte desse projeto. Projeto Jovens Abençoados. Aquele abraço, Cris, Yasmin, espero que vocês estejam ouvindo, né, e todos aqueles nossos amigos, colaboradores. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até o próximo sábado aqui no Papo Reto PJ Abre. Projeto Jovens Abençoados. Diga não às drogas. E sim a Jesus e a vida. Uma simples atitude de ajudar para aquilo que é de Deus. Deus, eu me encontro fraco, desanimado, recolho meus cacos, mas eles mesmo me cortam. Me isolo quando precisista, junto vejo mão pra me erguerem, mas não sei se elas suportam. Por que que tem que ser assim? Parece ser difícil só pra mim, quando isso vai ter um fim, olha pra mim, meu estado, permanecer como se tudo dá errado. Me encontro como um soldado em guerra, armado, mas ferido em terra. Não sabe se deve continuar, mil perguntas se passam no ar. Uma delas, até onde eu devo chegar? Tenho que manter minha cabeça erguida, permanecer no que aprendi, vou vencer na vida. Entregar os pontos muitos querem que eu faça. Não vou morrer de graça, desistir sempre os karatás, independente do momento, situações que vivem. Não perca suas convicções, independente do momento e das situações. Não perca suas convicções.